Opa, acho que estamos ao vivo agora, pessoal, firmezinha aí. Estou aqui na parte do... Eu fui no negócio lá, não vou fazer de novo não, Nossa, que a gente estava ao vivo no hardchat. Estou aqui na parte... 23. Peraí, tem que fazer um negócio... Ah, mais de... É tudo caro, só tem que saber, O mais barato é uma bossa e é 800 e pouco, caro. É o fogão, eu falei, vem um fogão na casa do Bahia, Não, mano, o fogão, mano, loja física, os fogão estão muito caro, velho. Por isso que a internet ganha em tudo, velho. Você compra na internet, só o problema é saber se vai vir, né. Mas vamos lá, vamos calcular 23. Campanha só, né? Campanha, né? Quando assim, se vocês verem, eu vou fazer live, eu vou ver. Game de parte, parte 23, quer dizer que... Não, não, não vou jogar só. Não vou jogar o cooperativo. O cooperativo, o multiplayer dele, é meio... Não, não, eu posso ser sincero, é meio bosta. Sim, é meio ruim, ruim. Ruim, né, mas... Vamos ver se eles vão melhorar, né. Porque, tipo, não dá pra você fazer nada, velho. Tipo, você abre o baú, só quem pega é o dono do mundo. Ah, se você tá no nível mais alto, você não consegue... Os outros conseguem entrar no seu mundo. Por exemplo, ela faz a gente jogar no meu mundo, Só que eu gostava, não consegui entrar, Porque o meu mundo, o nível de mundo tá 3. O dele tá 1, ele tá indo por 2. Então, porque eu tô mais avançado na história. Porque, na época que deu uma parada, Que ele tava fazendo um monte de coisa, Aí eu fiquei jogando, né. Eu tô jogando todo dia de noite. É, e hoje a noite vai ter, talvez, Se baixar, vai ter um outro jogo novo no canal, Vai ter um jogo, um jogo que eu... Um anime que eu gosto bastante. Não é de luta. Olha, não é. Que Dagon Ball eu tenho, eu tentei fazer, Mas não deu certo. Dagon Ball só dá pra jogar, Jogar, tipo, jogar arcade, Essas coisas que dá pra fazer live. A campanha eu fiz a primeira episódio, Mas, é, tipo, cortava os stories pra vocês, aí. Aí, eu tô sendo percebido, Se eu tô jogando corte, Eu acho que não chamei, eu fui linhote. Tô baixando ele, Já baixei uma parte, Agora eu tenho que baixar a outra, né. Que, normalmente, Tipo, a gente pode jogar com o Gustavo, Ele também, Que ele acho que deve ter, Deve ter como jogar online, né. Mas, primeiro, O foco é a campanha, né. Ah, é, Vão ter que fazer o que mesmo? As missões, né. Ah, é, primeira coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, Nossa, cinco segundos, Tô falando, né, assim. Caramba, mano. Será que eu tô baixando o negócio? Ah, é. Ontem eu peguei. Eu acho que eu peguei. Aí, peguei. Opa, isso aí é bom, hein. Mono, Mas, deixa que tá tarde, mano. O Childe de Fatoy, Que havia causado os caoszinhos. Ai, ficou. Como se vocês caem do mal, Do bem, né. Ah, Esse caoszinhos nos vai causar problemas. Não, Eu tenho que tirar 900, né. Que aí eu tenho 4 aqui, Que eu tô deixando, né. Pra, já pra ver os 10, né. Aqui, E aqui, né. Eu vou focar aqui, Então eu tô sempre pegando uma das boneca, velho. Eu só não quero pegar essa arqueira horrorosa, velho. As outras duas, Tanto faz, velho. Até é bom, Tem uma, Apesar que eu já tenho a Noelle, Será bom uma boneca de bater de raio, né. Que eu só tenho uma magra e uma arqueira de raio. E outra de gelo, De gelo já tem o cara. O cara é bem melhor, velho. De gelo, O cara já tá de bom tamanho. Essa menina de arco de gelo é ruim. É ruim, 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 ruim. Esse cara é de água, Será bom bater de água. Aquele é arqueiro e coisa, Ele é os dois, Ele é arqueiro e também dá pra dar espadada. Precisa que a arma principal dele, Eu acho que é o arco, né. Assim que estou. O cara é que... É, é tipo uma de cada coisa, né. Tem aqui das armas, né. Que é interessante pra gente, Mas a gente sempre vai cair a arma que a gente já tem, então. É, vamos ver aqui. Vamos fazer logo as missões secundárias. Tem as missões também de coisa lá, Que eu tenho que ver se é da fazer, Lá da... Do... Ai, como chama esse bagulho aqui? De... As missões de... Ah, já sei que é desse lado. Aqui, beleza. As missões de... Reputação, né, que agora tem. Hum, nossa, é ele. Tá onde tem uma missão? Ah, onde tem o... Eu consigo fazer, né. No caso, eu consigo fazer essa missão da coisa. Depois tem que tentar fazer pra ver se a gente ganha de graça o negócio. Eu tenho que achar os bagulhinhos aqui, véi. São quatro, véi. Só que eu tô sem internet, Não sei se é foda, né. Agora, ó. Eu tava... Eu, ó. Eu podia até fazer aqui, Mas aqui tem um negócio que tem uma barreira. É chato pra caralho. Então, vamos pra cá. Então, fazer agora essas missões diárias. Que de noite eu não vou jogar ele, né. Aí, 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 aí. A gente vai jogar... E também a gente vai jogar ele, provavelmente, acho que domingo. Depois, mas sem... Sem copiar. Copiar ativo eu não vou jogar desse jogo tão cedo, véi. Pelo menos não essa semana. Ah, então é chato pra caralho. É um modo... Não, é um muito ruim, véi. Muito ruim. Esse modo... É bom o modo... O modo normal mesmo dele. Infelizmente... O modo multifúria é muito falho. Olá, aqui. Opa, aqui. Que zine. E aí, beleza? Que boa. Tudo beleza. A gente tá aqui na campanha. Viu na campanha. Continuando a campanha do Genji Impact. Pega, 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 pega tudo aqui. Fazer essa missão secundária. A gente tá fazendo as missões diárias. Depois a gente vai já vai fazer a missão principal, né. Vou evitar os bichos. Vou focar mais na missão principal mesmo. Na, 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 na diária, né. Talvez a gente vai fazer alguma secundária também, né. Aquelas azulzinha. Que negócio. A gente tem que upar pro nível 40 e pouco, né. Eu vi a gente chegar no nível 32 pra gente fazer as... Ah, não. Até aquele mago. Ai, até aquele mago chato do cara. Pelo menos é de gelo. De gelo não é tão... De gelo não é tão forte. Já vi o comentário que eu só acabo a matar aqui. Caralho, veio tudo que eles tirou. Escorro. Escorro. Você vai ver seu mago do nojento. Primeiro deixa eu matar os meninos aqui. Só que eles já estão no nível... É, porque eu amentei o nível. Eu tô no nível 3, né. Então o bicho vai dar uma aumentada, né. Eu acho que eu vou ter que aumentar minha boneca também. Logo, logo, velho. Vai poder chegar no nível 3, né. Ah, você vai ver só. Pera aí. Errou. Ah, que beleza, não. Eu vou proteger nossos meninos. Deixa eu usar o de fogo mesmo. Quebra o porte dele. Quer ver aqui o bicho... Ah, beleza. Eu pensei que o bicho ia jogar pro outro lado, né. O fogo... Pelo vento. Ah, não é de água. Não é de gelo, não. Ai, meu Deus. Ai, socorro. Não, não. Não é de água. O de água é chato, velho. O de gelo é o mais fraco deles. O de gelo de fogo dá pra até bater o de... Mas o de água, velho. Nossa, se tiver o de água junto com o de gelo, podeu, né. Sabe os elementos. É. chickade. Deixa o show começar! Já dá uma ajuda aí, mano, que aí até falam que eu quiser seguir, mano. Ah, resgatei. Ah, resgatei os dois. Resgate pelo menos a mais cem, né? A gente já chega a novecentos, né? Que a gente já tá com quatro, né? A gente vê se a gente consegue os bonequinhos, né? Deixa eu regenerar, porque eu quero regenerar a minha principal. Pena que... Ah, interessante. O barulho de vento dela quebra a pedra com fogo. Eu não vou lembrar. Vamos ver com esse aqui, velho. Não. Sempre vão ter um espadão no time também, pra quebrar essas por... Vamos passar pra próxima? Eu vou seguir, se puder seguir já ajuda demais. E tem outros jogos também, mano. De noite vai ter um jogo que eu peguei na promoção lá. E vai ter mais dois jogos também, mano. Só que um jogo vai demorar pra eu trazer. Porque o espaço é diferente. Ele cumpre um espacinho. É antigo, mas eu cumpre um espacinho. Então... Vai demorar um pouquinho pra gente trazer, velho. O outro tá até... Ficou problema que eu tenho que vava coisar, velho. Que eu tô trazendo muita série de jogo. Que já vai vir o Cyberpunk. Que o Cyberpunk vai me ocupar muito espaço. Eu já peguei se eu tô precisando chegar. Peguei as outras economias, né? Só que como eu recebi o negócio lá, né? Agora eu tenho que deixar pro celular, né? Queria comprar também um headset. As coisas eu tava vendo depois. Mas eu falei, ah, vou comprar depois. Acho que mais pra fim. Acho que eu vou achar com preço melhor. Apesar que o preço tava bom mesmo. Ela comprou um preço bom. Com dinheiro que ela trabalha fazendo desenho. Ela tá fazendo, tipo... Comprei o computador, né? Ela é design, né? Então, ela... Ela conseguiu um trabalhinho. Ela comprou um headset. Praticamente com o trabalho que ela fez. Apesar que é o certo. Ela tá cobrando mais do que ali. Ela tá cobrando até aqui um valor bom, mano. Só que ela tá cobrando mais, né? Como ela tá no começo, né? E ela é melhor que um monte de gente diferente aí. Que mexe com essas coisas de design e tal. Destrua... Ah, é aquelas torres, né? Ai, né. Já vem o machadododo. Nossa, que delavadão! Ai, tomei uma machadada no meio do povo! Não, é a outra. Não, é a outra. e não morreu o bicho pegou o barulho de fogo não sei usar o negócio lá é a fazenda é a minha parte do céu vai bater no chão nossa e ainda bem que acabou o barulho de fogo Pega o Arqueiro! Ai meu Pai do Céu Não Não O meu tá 3 de nível mais forte que o deles, então É, pelo menos vai dar reconvenção melhor, né Pelo menos É, tá dando off As flechas dava sempre flecha branca Agora tá dando flecha branca Foi? Ah, foi Próxima missão É, aqui E aí a última eu vou fazer da cidade Que da cidade também eu talvez vou fazer a missão do Do negócio lá Qual que é a missão? Vamos ver se abriu a missão, né Que tem as missão de caçada Mas não sei se eu vou fazer só de caçada não Não, se eu vou fazer eu vou fazer a caçada mais Que dá 100, né Pegar, sempre pega os itens Você pode precisar Não, deixa eu encher um pouquinho Aqui Acadearam Deixa o show começar Ahn Cara, não é pra usar a espada ideal Ahn É sempre, é bom ter esses baús né Vamos ver se a gente consegue upar a espada da Noelle A espaduda Que a, que a, que a Depois eu vou upar o arco, velho Pro nível 100, que eu não vou upar o lá Só vou upar a nível 4 pra cima Amar menos que nível 4 vou upar não Não, não compensa Eu perdi uns bonecos só pra ela ter um pouquinho mais de força Mas... Hum... Hum... Peraí Eu acho que dá pra fazer o que eu tô pensando aqui... É... É, eu acho que dá pra fazer o que eu tô pensando aqui, ó E aí o caralho E aí eu tô aqui pangando aqui a foto e aí e aí e aí e aí se for o que eu tô pensando dá pra fazer um negócio assim é é é é o que eu foda dá pra fazer essa aqui beleza esse aqui 125 aqui o arco da Enver que nível que tá, tá no nível dezoito né nível dezezeis essa é a nível dezezeis que tá mais forte E o que eu tenho é que fazer? Nível 3 estrelas Eu não sei se vai aumentar, deixa eu aumentar a Umbra Ah, tem o do Caeda também Eu posso usar ela mais fácil também voltar a usar ela né E aí E aí E aí E aí E caramba, a gente já vai acender, e caramba Ah, vou deixar a 96 mesmo dela, tá bom Não sei da minha principal mesmo, aqui é o que interessa E também tem 17 níveis, puta porra Deixa eu ver um negócio aqui, é tá indo todos os nível 2, já foi tudo pro saco Eu vou deixar nível 3 que eu posso... Ah, é que se nível 2 eu nem uso 119, eu só vou 119, isso que eu achei estranho Ah, é bom pra deixar pra algum boneco também, né? Pegasse... Ah, mas depois eu upo, vai Prioridade é a minha boneca principal Donando prioridade Ah, eu preciso de nível 3 aí, né? Um, ah, André Ah, vai lá pegar solitinho lá na rua, tá wow Tamina, só fóu desinfitada, vai oito Tamina, só fóu desinfitada, vaiここ Eu preciso desse negócio aqui, né? Ah, vou deixar aqui mesmo, depois eu vejo. Bom, já upei a minha por um nível alto pra cá. Agora vai dar um dano desgracento agora. Olha os bichos tão fodidos tudo. Ah, cês tão fodidos, cês vão ser uma cobaia. Agora cês tão fodidos, minha arma tá pra caramba. Ah, vou colocar o meu principal mesmo. Ele morreu todo. Bota lá. Ele morreu todo. um escudo e dois pequenininhos um escudo e um escudo o um O que é isso? a gente eu achei um 31 em 32 falta pouco em aí a gente tem as missão né as missão né aquela só que eu não consigo resgatar já tá tudo cheio aí eu vou fazer a missão da kree se ele ver a kree vou focar bastante nela tem que ver que arma que ela usa para né que eu vou trocar a finguinha com ela que ela faz que é melhor né tem umas bomba e ela é cinco estrelas né também né tem isso é bom lá na negócio a gente pegar negócio aqui eu tenho zona fist como pega itens né ele tá cheio daqueles cristais galera que estão aqui espera que apoja arma só precisa dos bagulho para fazer as armas né tipo o ivrinho para fazer os bagulho de magia as armas de magia o arco para fazer um arco é preciso fazer o que três de magia um arco e um arco enquanto tem que ver se a gente vai ganhar de boneco né tá dando um lag aqui até que eu tô baixando aqui tá melhor que ser isso aqui foi bom vou fazer de novo eu não era depois eu vou para ela e a outra eu quase dei uma opadinha né elas são os bonecos mais fraquinhas por enquanto enquanto eu não uso tanto boneco de raio velho que eu gosto de bater não gosto tanto boneco de onde eu fiz aqui acho que é pior com os bonecos de ai ele abriu esse cara eu pedi para fazer alguma coisa o que negócio que eu tenho o essencial que eu vou fazer de novo que negócio é só esperar o que eu tenho o essencial congelante ah agora eu pedi o congelante eu pedi de calda de lagarto e flor da neva isso aí eu tenho os dois eu tenho que fazer uma concursão congelante né congelante congelante chocante congelante eu tenho tem de só de 17 lagarto e quais fazer um só né eu não uso tanto esse negócio é só passar para fazer missão o time a e o time a e os meus nosso nome do marco velho como se vou cá e está na frente da história minha filha aí e 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 aí Eu já fiz todos. Fazer essas missões de ar, você vai upar muito rápido. 500. Daqui a pouco eu já upo 31. Cadê? Ah, vamos resgatar as missões. Vai ser duas. Esse aqui tem que usar as resinas, né? Para matar algum bicho, aqueles bichos fortes lá. Acho que foi, né? Todas as missões secundárias foram. Vamos ver se tem alguma missão ali no negócio. Tem um livro que eu pensei em comprar com o negocinho. Onde que é? Nossa. O que é isso? É isso? Você também está aqui para ir. É isso aí? Aqui. Ah, será que dois dias? Ah, tem esse daqui é de dias também, né? O problema é esse, né? Você não pode fazer toda hora, né? O que é de bode matar, né? Eu acho que será bom usar a Ember pra matar esse bicho aqui, vai pra acertar o olho dele, acho que vou colocar a Ember no lugar da Feng Ming. É porque a outra dá, é, coloco o caderno e depois eu coloco. É, vamos lá fazer esse bicho, que esse bicho dá mais, né? Ah, vou fazer o que dá mais, né? Onde ele tá? Eu vou também aproveitar o outro bicho quando tiver aqui, ó. Ah, eu posso achar ele aqui, mas deixa eu trocar pra... Eu que gostei da Feng Ming, por isso que eu coloquei aqui, ó. Ela tá no computador, mas eu vou trocar também quando pegar um bicho no outro boneco. Não, só trocar só porque a Ember é melhor que ela nesse caso aqui, velho. Oi, só mudou o oi, que é o oi, ó. Não, ela é chinesa, ela é tipo, a senha mais maior a pé, tem o oi maior do que esse aqui, entende? Deixa eu trocar. Deixa eu trocar. Deixa eu trocar. Deixa eu trocar. É você porque ela é melhor nesse bicho, né? A gente tem que ver o que é melhor pra qual bicho, né? Abre de gelo. Ah, a gente já tá com 660 de anemo, né? É pra gente fazer, tipo, aquelas missão lá, igual a que ela precisa fazer, talvez eu vou fazer ela pra poder... Essa aqui, ó, pra pegar o... Eu preciso daquele de 3 nível, né? O de... O do ar, o do bichinho lá, velho. Vamos fazer isso aqui também, ó. Pior que eu... Tem que achar, velho, aqueles negocinho. Eu não tô achando, velho. Achei um só. Tem que achar mais... Acho que mais 4, velho. Pra ativar pro nível 6, o anemo... É o lugar... É anemo, outro é gel... Tem cena, não é nome, tipo, raio... Vento... É tipo, anemo é o vento, gel é o... Vamos ver onde a gente... Achei aquele bicho lá, velho. Eu acho que tem um por aqui, velho. Ainda tem 9 minutos pra achar o bicho. Vamos tentar evitar esses bichos menorzinhos. Eu acho que ele tá ali, velho. 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 Ah, que beleza. Esse aqui... Putz, o bicho me viu. Ah, não. Sai, sai, pô. Você é muito chato. Sai, ô... Figa da... Polícia. Sai de mim, ô bicho lazarenta. O que é isso? O que é isso? Ah, meu Deus. Não, mas cadê o bicho? Caramba, eu não lembro que tinha um por aqui, velho. Não, mas cadê o bicho? Caramba, eu não lembro que tinha um por aqui, velho. Caramba, eu não lembro que tinha um por aqui. Vai, vai te ignorar. Vai ignorar vocês. Caramba, meu pai. Cadê essa por desse bicho, velho? Eu sempre achava essa por desse bicho. Na hora que eu quero achar, eu não acho. Acho que é pra... Acho que eles devem tá pra cá, velho. Ah, meu Deus. Esse bicho me viu também. Pera, aqui, ó. Ele tá foda rara, velho. O que é isso? Ele tá foda rara, velho. O que é isso? As a doutora, velho. O que é isso? O que é isso? Nos sorpreende. Vamos começar a fazer. Tchau. Tchau. Eu acho que você não pode me manter. Eu acho que você não pode me manter. Se inscreva no canal. 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 Tchau, tchau. 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 É uma coisa boa, me dá o que eu tô precisando, hein? Opa, nível 2. 3. Quantos que eu ganhei? Deixa eu ver quantos faltam. 2. Ah, 2. Vou fazer mais uma vez aqui, né? Esse time tá bom, minha boneca tá bem forte, né? Dá pra repetir, não? Deixa o show começar! Não é que eu nem usei a Lisa, vai trocar de novo, vou colocar a outra, que eu faço um escudo, né? Vou precisar de mais uma. É, porque eu preciso aquela que ela acende essa arma, aí eu não vou pra ela tão cedo, vou pra os outros bonecos depois. Não é que eu tenho que deixar os bonecos super apelão, né? Se eu precisar, né? E aí eu vou trocar, colocar, porque aí eu coloco o escudo na minha boneca, já, coisa. Que eu preciso ir. E aí eu tenho um de fogo, já, qualquer coisa. Ah, esse que a demora o rodinho desse jogo, não é tão demorado assim. Aí tem outros dois jogos que eu tô pegando o Ewan Etimer e o Dead Horizon. Eu tenho que ter esse aqui, mas esse aqui não vai recomendar de equipe, vocês sabem. Se não, meu não tá 49, então não me dá, que aí eu ganhava esse aí, provavelmente vou precisar desse outro, né, depois. Oh, que emocionante! Uma minha de vento, do que coisa, que vento também tira bastante de água. Pô, vem aqueles três grandão, né. Puta merda! Ainda bem que ele se enche rápido. Nossa, mas a estamina tá acabando mó rápido, velho. Tchau. 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 Peguei aqui. Tchau. Rearmado e reforjado. Ah, eu gosto de fazer até em português. Só precisar que ele é bom. Tá pô, dez níveis? Eu tô com setecentos de fogo do sextal. Ah, igual ao quê? Tchau. 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 O que é que você ganhou agora, não é? Nossa, eu já consegui pegar mais 10 Nossa, já vai Opa, meu bicho pra caramba, hein Opa, não, melhor eu aguardar um pouquinho Quem sabe, de repente, eu não vou pegar uma espada nível Com a 5 aí, né Duvido, né Mas, quem sabe Nossa, que demora Nossa, que demora Lá, tamo 200 e mais de 200 de dano Deixa eu ver esse bicho aqui E aí 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 A gente tem que ver que os bichos também estão chegando mais, hein E aí 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 Comprado na loja de lembranças Olha E aí 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 E a missão principal um pouquinho, né a gente faz, é, é e 12 né Mas eu faço até a outra secundária, tem isso igual também. Eu faço até a outra secundária. Eu faço até a outra secundária. Eu faço até a outra secundária. Onde fica a loja de lembranças? Eu faço até a outra secundária. Ok, estou ocupado. Ok. 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 Amém. 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 Ah, dá para coisar, né? 25 Deixa eu fazer da Noir também Um desse, um desse, um desse, um desse, um desse, uma... É Um, dois, dois Um, 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 cinco Um, dois Deventa e cinco Trinta e cinco Deventa e outro, vai estar no 21 Ok Não, porque essas daqui eu não vou cuidar não, quando eu pegar os bagulho para todas elas assim, aí sim eu vou começar a fofocar também, né? O que é que você está fazendo? O que é que eu tenho que fazer das 18h às 23h para pegar o horário? Vamos fazer essa missão aqui, para a gente pelo menos fazer uma missão primária, né? Aqui é o mesmo, das 18h às 23h Ah, é, os troféu, acho que os troféu também ficou em inglês, se eu não me engano, é o que eu estou vendo, eu vou ver certinho, simulou, ficou bom em português dizer, né? Se não, a gente está de fora vendo a empresa, a atualização deles, ó, mudou, apesar que o modo cooperativo pode melhorar, né? Vamos fazer a missão principal, vamos ativar, sabe? Antes de que a gente ativar, o que é esse aqui? O que é o compass? Ah, você está aqui? Não tem necessidade de pedir. Eu já fiz isso. A terceira rounda não é para os velhos, como aquelas taverns em Mondstadt. Aqui, o proprietor não toma tantas ordens inorthodoxas como frutas. Eu pedi algumas bolsas de arroz fresco para você, se isso acontece. Se você gostar, queridos clientes, eu continuarei a história da senhora Ninggu... E aí, tem uma história aqui! Além de um bom vinho, a excelente ambiance é a razão por que esse lugar está tão bem... Mas quando eu digo ambiance, eu refiro a uma forma diferente do que o guia de Tavat usa para... Como vocês todos sabem, alto em cima da terra de Liyua, tem um pavillon nas nuvens... Um palácio... O que significa ter todos os olhos? Isso, meus amigos... Sim, player. É communities. Chegou você... Eu estou cuidando do aquilo ali... É uma coisa que eu estou falando aqui,idée. Eles dizem que quando a senhora Ningguang pondera as coisas importantes, ela retrasa para a sua chave de jade, com ninguém mas as três confidantes próximas. Por que ela traz esses três confiáveis? Para sifrar através de sources, digrar através de documentos, procurando para informação. Pelo por pelo, fatos e figuras pintam uma foto nas paredes da chave. Mas bem antes que a chave seja fechada, a senhora Ningguang é fechada. Tivemos a sua chamada, ela tem todos os últimos documentos secundados, e, pôs, ela escutou as chaveses do seu vento. Olhem eles! Como eles brilham no vento como um brilhante, brilhante brilhante. As os fragmentos caem, tracos de texto, flicam antes dos olhos dos mercados de Liyue, como enxas e negros branco. O que dizia, os tracos mais raros na terra são as palavras que trouxeram pelos negros de papel. O que é que é que é que é isso? Tien Tuan Ningguang Parece que estamos ouvindo esse nome muito Lilei locais falam sobre ela Os Fatui amam a ela Ela é mais provavelmente O que salvou a Exuvia E nós vimos ela no... Hum Aima me perguntou o tipo de... At lasta eu encontrei você Você que voltou de Jua Yun Karst Quem está lá? Espera Eu não estou com a Mililith Nem estou aqui para aclamar sua pauta Ah Ganhnyu A outra Isso aí é novo Eu sou a emissária do King Wing de Lua Meu nome é Ganhnyu Essa aqui é a nossa Essa aqui não é porque eu nunca vi não Secretária do Pavilhão Rua E vindo para a gente conhecer Os enviados Praticamente eu sou o secretário do Partido Eu estou servindo como emissária especial da senhora Ninguang Ninguang sentiu? Nós estávamos literalmente falando sobre ela Minha desculpa Minha desculpa Você que voltou de Jua Yun Karst Eu sou do mundo mortal Então eu não posso entender minha corresia na internet Mas eu tenho com mim uma letra de Lady Ninguang Ela expõe uma formal invitada para você Em sua capacidade como Tien Chuan Ela convida você para sua palestra no céu Uma invitada oficial? A senhora Ninguang disse A senhora Ninguang disse Invite-a para vir aqui Eu quero conhecê-la Na cama da Jade Cotaremos juntas cada um desses filhos Cofos que partiam para longe Agora a gente vai começar a fazer missão para outro O que é missário que chamou Ninguang É apenas o que nós recebemos Uma invitada de Lui Wei Kim E Paimon ainda não conseguem acreditar Nós vamos conhecer pessoas que têm muito mais dinheiro Que Paimon poderiam pagar Vamos conhecer pessoas que têm muito mais dinheiro Do que Paimon poder contar Mas essa bicha é muito interessante Paimon poder contar Eu sempre tenho educação Paimon está trabalhando algo novamente Falando com eles Ou seja Uma convidência para visitar a chame de jade É uma coisa rara Você deveria estar agora Mas não esqueça de que eles estão os filhos Mas não esquece de que eles estão os filhos Na noite Uma vez que você tiver a chame de jade Me conhece-me em Dihua Marsh Não se preocupe! Nós não esquecemos! Dihua Marsh Nos vemos lá! uma nova estreia de ascensão que eu pediu 3 deus pro nível o que? aaa acabou travou o jogo eita pô morri é travou o jogo que nível que é? eita só tem nível 35 eita pô caramba mano, mano nível 35 eita pô eita pô eita pô é a missão principal travou ah é, deixa eu usar no mago e eu ganhei alguma coisa eu não ganhei em consideração? eu não ganhei 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 há toda eu ganhei uma é um um Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Acho que eu vou comprar aqui um negócio pra fazer, é pra comprar uma arma mesmo, ah. Pior que é duzentos e pouco, é caro, velho. Ah é, tem o bagulho do, cadê? O que a gente pode fazer? Acho que eu vou fazer o bagulho do Storm Terror agora. Onde é o Storm Terror? Tchau. Tchau. Nossa, o problema é se não vier o bagulho do arco que eu quero, né? Do arco não, do outro negócio. Apesar que eu preciso de um de arco, né? Aí se eu ganhar um de arco, eu faço. Tchau. 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 Gente, nossa, que legal. Eu vou passar daqui pra cá. Tchau, tem que ver como é que eu me agrada mais, né? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. o segundo o primeiro nível 40 né é esse aqui ó que é o esse Vamos ver, né? Bota o escudo, mas a minha tá 47, né? Coitado, a filha tá sozinha, apesar que ela fica com a mamãe de cara, né? Vamos jogar, né? Eu ia jogar uma missão coisando, mas eu preciso daquele negócio, né? Porque eu não quero ter que achar aqueles negocinho, mas se eu tivesse com computador ou internet, eu ia ver no computador onde tá todos os negocinho, né? O que é que é que é? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 muito forte vai lá que vai chover e aí e aí e aí e aí Esses aqui não parecia vamos ver se eu mato ele agora que beleza caramba então tava pra chover vai chover igual a bora velho quantas horas essa porra atei pegar o negócio agora eu vou salvar relógio ah mano eu catei o relógio que ia catar o bagulho das armas ai que droga coisa no caramba o 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